E aí, tudo tranquilo? Então, essa aqui é a nossa terceira aula do curso básico de programação em Bash e hoje, finalmente, nós vamos criar o nosso primeiro script. Vamos falar assim que é o nosso primeiro script porque eu realmente vou detalhar todo o processo. Na última aula, aula 2, nós fizemos muito superficialmente a criação desse arquivo, desse script. O objetivo lá era só demonstrar a diferença entre a execução daqueles comandos, o nosso usuário hipotético, um por um no terminal e em lote através de um script. Mas hoje nós vamos entrar a fundo nesse processo de criação de scripts. Vamos analisar todas as etapas que estão envolvidas nesse processo. Está certo? E a primeira etapa, obviamente, é criar o arquivo que vai receber os comandos e instruções que nós vamos querer que sejam executados pelo Bash. Ok? Então, nesse processo de criação de arquivos, a primeira coisa que a gente vai ter que decidir é o nome do arquivo. É o nome para o nosso arquivo, o nome para o nosso script. E existem algumas limitaçõezinhas. Mas a regra geral para a criação desses nomes de arquivos fica da seguinte forma. Primeiro, vamos usar sempre caracteres minúsculos, de A a Z, sem cedilha, sem acentuação. Está certo? Vai ficar mais prático, mais fácil de executar esses scripts. E também vai ficar mais portável, porque esse script para num sistema que não tem acentuação ou cedilha, por exemplo. Ficaria mais complicado. Outra regrinha que a gente vai colocar aqui para nomear os arquivos é que a gente vai utilizar, pode utilizar também caracteres como tracinho, ou sinal de menos, e o sublinhado. Também são caracteres bastante usados e bastante válidos. Outro caráter também muito utilizado é o ponto. Tanto para escrever a extensão do arquivo, quanto para, de repente, colocar ali uma versão. Agora, o que a gente não pode ter de jeito nenhum nesse nome do arquivo são os espaços. Está certo? Espaços, na hora do interpretador, do shell, executar o nosso script, ele vai entender uma coisa assim, nome, arquivo, com esse espaço aqui no meio, certo? Ele vai entender que é para executar o script nome, ou comando nome, que vem seguido com o argumento arquivo. Bom, basicamente é o seguinte, então. O shell vai interpretar esse nome de arquivo como sendo um comando nome seguido do argumento, do parâmetro, ou da opção arquivo. E não é isso que a gente quer, está certo? E também não é muito fácil criar nomes de arquivos com espaços no meio, nem lidar com eles de uma forma muito fácil. Eu vou fazer aqui só como exemplo. Eu vou criar um arquivo, depois eu explico como é que eu estou fazendo esse processo de criação de arquivos, chamado nome, espaço, arquivo. Veja que dessa forma, se eu der um enter aqui, ele vai dizer que arquivo não existe. Ele até consegue criar o arquivo nome, mas em seguida ele vai tratar essa segunda parte do nome, depois do espaço, como sendo um comando, e esse comando não existe. Se eu listar aqui agora para vocês, vocês veem que nome foi criado. Eu vou remover esse arquivo nome, rm nome, e está lá. Não tenho mais ele. Se eu quiser, de fato, criar um nome de arquivo com espaço, e, de novo, isso não é recomendável, eu posso colocar entre aspas. Vamos ver se vai dar certo. Se eu fizer um ls agora, está lá, nome arquivo foi criado. Eu vou remover, porque olha aqui o que acontece. Isso aqui eu usei o tab, e ele já mostrou o que eu ia mostrar agora para vocês no exemplo. Uma outra forma de fazer isso. Nome arquivo, eu vou remover, ele não existe mais, e eu poderia criar também dessa forma. Colocando essa barra invertida para escapar, para que o espaço aqui, escapar significa que tudo que vem depois dessa barra invertida é considerado literalmente como um carácter, e não, por exemplo, como um segundo campo, ou um argumento, nada disso. Então, ele vai ser interpretado literalmente como um carácter. Criando dessa forma, também eu teria um nome de arquivo com espaço. E eu estou mostrando isso, por que eu estou dizendo que não pode usar espaço, e, ao mesmo tempo, estou mostrando como é que faz? Estou mostrando como é que faz, porque você pode cometer enganos, está certo? Tanto da forma interativa, aqui no terminal, quanto dentro do seu script, principalmente dentro do script. Vai que você esqueceu, e deixou um espacinho de bobeira na criação automática de arquivos. Então, já fique sabendo que isso aí é uma questão que você tem que ficar atento. Está ok? Deixa eu remover esse nome arquivo novamente. Então, esse é o detalhe sobre o nome do arquivo. Só mais uma observação. Quanto às extensões. Normalmente, você vai ver alguma coisa assim. arquivo script.sh. Esse .sh não tem finalidade, não tem utilidade nenhuma para o shell. Está certo? Não tem importância nenhuma para o shell. Ele não é especial, porque o ponto é um carácter como o outro qualquer, e o nome do arquivo para o shell vai ser isso tudo, daqui até o h. Ele não vai pegar essa extensão sh, e só porque tem a extensão sh, ele vai tornar esse arquivo executado e vai interpretar com um bash qualquer. Porque, na verdade, isso aqui é para a gente. É só uma indicação para a gente de que esse arquivo é um script. É mais uma informação para quem está vendo o nome do arquivo do que para o shell propriamente dito. Para ele, não faz diferença se você vai ter extensão sh, bash, qualquer outra extensão. Essa é uma questão importante, porque o que vai determinar quem vai interpretar o arquivo vai ser o interpretador e aquela linhazinha que a gente coloca, a primeira linha que a gente coloca dentro desse arquivo, a gente vai rever isso, mas nós já vimos e que se chama hashbang. É só um detalhe que costuma causar bastante dúvida em relação a essa questão da extensão. Então, você pode ficar despreocupado, você usa o sh quando você quer relembrar que aquele arquivo ali é um script. Ou, como eu costumo fazer, eu não coloco absolutamente nada. Eu costumo criar scripts com nomes assim, desse tipo. Está aqui. Meu script. Meu script. Ou, como nós vamos fazer hoje, repetindo aquele script da aula 2, a gente vai chamar o nosso script de infos. Ok? Muito bem. Isso aí era o que a gente tinha para dizer em relação ao nome do arquivo e à extensão. A próxima questão na criação de arquivos é sobre o local onde esse arquivo vai ser criado. Lembre-se das nossas recomendações e, como vocês podem ver, eu estou seguindo aqui a risca do que nós colocamos na última aula. Para evitar desbagunçar o meu sistema, eu criei uma pasta de testes. Isso para estudar, para fazer demonstrações, certo? E, para você, eu recomendo fazer a mesma coisa. E ainda recomendo fazer mais. No caso, nós estamos na aula 3. Então, todos os scripts e experimentos que você fizer nessa aula, você já faz dentro de uma pasta aula 3. E é o que eu vou fazer aqui agora. mkdir, aula 3. Vou botar até 0,3, porque nós vamos ter bastante aulas. posso até criar o nome da pasta assim. Aí, eu vou para cd, aula 3. Certo? É uma coisa bastante simples da gente fazer e manter tudo organizado. Ok? Mas não é só isso. Essa não é só a preocupação. Quando você cria scripts que vão funcionar apenas para efeito aqui de estudo, de teste, tudo bem usar desse jeito. Você chama o script, como nós já vimos, usando essa ponto barra, dentro da própria pasta onde o script foi criado. O ponto quer dizer apenas que se refere apenas ao diretório corrente, ao diretório atual, ao diretório onde você está trabalhando. E a barrinha, evidentemente, é a mesma barrinha que a gente vê aqui. Dentro da pasta ponto, pasta corrente, isso aqui é só um símbolo de que é um diretório. Está certo? Então, a gente chamaria esse arquivo com ponto barra nome do script. Certo? Essa seria a forma de chamar. Mas se eu não estivesse aqui, se eu estivesse na minha pasta home, digamos que eu esteja lá na minha pasta home, o arquivo que eu estou criando está em teste, aula 3. Então, aqui, a gente já falou que esse tio é a pasta home, é a mesma coisa que a pasta home. Aí vem testes, barra, aula 3, nome do script. Por exemplo, poderia ser qualquer outro caminho aqui. Entenderam essa ideia? Agora, se eu quiser que esse script seja executado de qualquer lugar, sem ter que informar o caminho de onde ele está, aí eu teria que mexer com uma variável de ambiente chamada path. Essa variável, nós já falamos sobre ela rapidamente, mas hoje nós vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. O sistema, ele tem diversas variáveis que já vêm pré-configuradas. Algumas você pode mexer, outras você não pode. E a path é uma dessas que você pode até mexer e personalizar e customizar para o seu caso de uso. Você pode configurar o seu path. O que é o path, afinal? Eu vou usar o comando echo, que é o comando que exibe as informações aqui na tela, para ver o que tem dentro dessa variável de ambiente path. Está aqui. Observe. User local bin. Isso aqui é uma pasta. É uma pasta onde ficam alguns executáveis. E essa pasta tem executáveis que ficam disponíveis para todos os usuários do sistema e não apenas o usuário, o seu usuário. A mesma coisa, a pasta user bin. A pasta barra bin. A pasta user local games. A pasta user games. São pastas que estão definidas no caminho, path é caminho, e que estão disponíveis para todos os usuários. São caminhos globais de executáveis. Já esse caminho aqui, que está por último, está na minha pasta pessoal, home, gda. Depois vem ponto local, barra bin. Essa pasta está na minha pasta pessoal, está na minha home. E fui eu mesmo que modifiquei essa variável path para incluir esse caminho. Como é que a gente faz isso? Bom, basicamente, a gente reescreve o path. O nome é path e eu atribuo a esse nome o valor do próprio path, que já existe, mais dois pontos, que é o separador que vocês estão vendo aqui, separador, e o novo caminho. Digamos que eu queira incluir nesse caminho a pasta que não existe ainda. Uma pasta local na minha home chamada bin. Ou uma pasta na minha home chamada scripts. Certo? Eu vou colocar aqui a pasta bin, que não existe ainda, e eu vou criar só para poder demonstrar para vocês. fiz essa atribuição. Então, atribuição é justamente quando você pega uma variável, o nome da variável e atribui a ela um valor. Então, a gente vai falar sobre variáveis. Acho que na próxima aula a gente já começa a falar de variáveis, mas esse aqui é basicamente uma operação de atribuição. O importante é que você entenda que a partir desse comandinho que eu dei aqui, o que aconteceu? O nosso path mudou. E vou aqui mostrar então de novo o que tem no path usando o comando echo. Repara que, além do que já tinha, olha lá em cima, eu tenho agora também esse outro caminho, bin. Mas para que servem esses caminhos? Se você digitar um comando qualquer aqui, comando, certo? E der enter. A primeira coisa que o shell vai fazer é verificar se o comando é um comando interno. Se não for, ele vai procurar nas pastas que estão aqui no path e que costumam conter executáveis ou aplicativos, programas, utilitários, ferramentas, o sistema, tudo que for, tudo que possa ser executado. Então, ele vai procurar nessa pasta primeiro, depois nessa, depois nessa, sequencialmente. Aí ele vai começar a procurar nas minhas pastas locais, home local bin, na pasta home bin, está certo? e ele vai fazer isso sequencialmente. Então, é assim que o path funciona. E se eu quiser tornar definitivo, definitivo essa modificação que eu fiz? Porque assim que eu fechar esse terminal, já era esse path. Esse path vai morrer. Ele vai voltar à sua forma original. Se eu quiser que ele seja permanente, eu tenho que editar um arquivo, eu tenho várias opções. Eu posso, eu vou mudar lá para a home, aproveitar e depois criar a pasta bin. Aqui, o ls. Eu tenho que modificar um arquivo que está oculto, que ele inicia com um pontinho no nome. Isso é importante você se lembrar, que nomes de arquivos que começam com pontos são ocultos, você não vê. Está certo? Mas eles estão lá. Veja que aqui tem vários e ele não listou. Mas eu poderia listar, eu vou listar aqui, .bash asterisco. Isso aqui significa que eu quero ver todos os arquivos que começam com bash. E aqui, então eu tenho o bash aliases, que é um arquivo onde eu crio os meus apelidos. E a gente vai falar bastante sobre aliases também. Mas agora não é hora de falar disso. Temos o bash history, .bash logout. E esses dois aqui são os mais importantes para esse caso do path. Eu posso escrever o path tanto no bash RC quanto no bash profile. O mais recomendado é que você edite o bash profile. Basicamente, seria fazer o seguinte, nano, eu vou usar esse editor nano, a gente vai falar sobre isso também, .bash profile, para ver o que tem lá. Basicamente, é a inicialização do meu ambiente gráfico aqui, porque eu não uso isso daqui, tanto que está comentado, esse cerquilha significa que não está sendo executado, mas basicamente o que eu preciso fazer é reescrever aquela atribuição. Path igual a path dois pontos e o caminho que eu quero incluir. Escrevendo isso aqui, toda vez que iniciar, eu fizer login no sistema, essa linha vai ser executada e a pasta bin vai entrar no path dos executáveis, no caminho de executáveis. Está certo? Se eu sair daqui, muito bem, seria essa a ideia. Bash profile, você coloca lá. Isso aqui, na verdade, não faz parte do nosso curso de programação, mas é uma coisa sobre o sistema que afeta os nossos scripts. Por quê? Vamos criar aqui a pasta bin que eu acabei de incluir no path. Então, vamos lá. mkdir bin. Eu já estou na minha pasta home. Observem isso. Por isso que eu estou usando o comando simplesmente mkdir bin. Se eu entrar na pasta bin, ela está vazia porque acabou de ser criada e eu criar um arquivo, vamos chamar esse arquivo de banana. E depois de criar esse arquivo banana, eu vou mudar a permissão dele para que ele seja executável. Banana. Criou banana e depois se hmod mais x banana. Ls menos la. Eu tenho ali banana que é um executável. Eu sei que é executável porque eu estou vendo aqui o comecinho dessa informação tem um monte de x e x significa executável. R significa que tem permissão de leitura. W significa que tem permissão de escrita. E x significa que tem permissão de execução. Também é assunto de hoje. A gente vai voltar nesse ponto. Então, se eu chamar banana, não tem nada dentro ali do script. Poderia até ter colocado, mas eu não tenho nada ali em banana. e eu simplesmente digitar banana, vocês observam que está executando. Não está dando erro. Por quê? Deixa eu voltar lá na na pasta teste. Deixa eu ver se tem alguma coisa em teste que a gente possa utilizar. Deixa eu ver em aulas. Cede aulas? Ah, sim. Cede aulas. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Cede aulas 1. Tá, não tem nada. Mas eu vou criar então aqui no teste. Cede aulas 3. Listando, não tem nada. Eu vou criar também um arquivo aqui executável chamado laranja. Então, vou criar laranja. Deixa eu dar um ctrl-l para ficar em cima que é mais fácil vocês visualizarem. Laranja e chmod mais x laranja. Ok? Olha aqui. Laranja existe. Tá? Existe e olha lá que ele também tem os vários xzinhos aí. Tem um triplo x significando que ele é executável por qualquer um. Ok? Mas mesmo assim se eu chamar aqui laranja ele dá um erro que é o comando não encontrado. Por que que está dando erro se ele está aqui na minha frente eu acabei de ver que ele existe? Está dando erro porque ele não está no path ele não está no caminho dos executáveis. Mesmo que ele esteja aqui onde eu estou trabalhando. Então, eu obrigatoriamente tenho que indicar o caminho. se eu fizer ponto barra laranja olha ali ele executou sem erros. Evidentemente não tem nada dentro de laranja. Vamos escrever qualquer coisa dentro de laranja? Eco eco Olá mundo laranja Se eu executar agora de novo olha lá Olá mundo eu prometi que não ia ser o nosso primeiro script isso aqui é só uma demonstração mas é exatamente a ideia eu posso fazer a mesma coisa posso até mudar isso aqui em vez de Olá mundo posso colocar Olá eu sou uma laranja executando laranja de novo Olá eu sou uma laranja ok isso aqui é um script acabei de criar esse script aqui já não é mais Olá mundo tá certo vamos voltar lá no bin olha aqui tem um banana vou fazer a mesma coisa com a banana Olá eu sou uma banana dentro do arquivo banana e eu vou voltar para onde eu estava para aula 3 testes aula 3 cd espaço tracinho você volta a pasta anterior se eu executar então laranja retrospectiva laranja não vai dar certo eu preciso indicar o caminho ponto bar ou seja pasta local tá pasta corrente laranja olá eu sou uma laranja mas como a pasta bin está no meu path está definido aqui no meu path eu posso chamar o script banana de qualquer lugar inclusive daqui de onde eu estou então vamos ver banana Olá eu sou uma banana eu não precisei indicar o caminho aqui ponto bar banana ou bin banana porque banana está porque a pasta bin está no path tá certo então o importante aqui não é nem saber como modificar o path você já tem um conjunto de caminhos definidos isso aí já é uma questão de operação mesmo do linux basicamente tá não é uma questão aqui do nosso caso de programação mas é importante que você saiba porque afeta a execução dos seus scripts e finalmente falta a gente ver como criar esse arquivo vocês já me viram fazendo isso aqui ó nome do arquivo vocês viram que eu estou usando o sublinhado quando eu preciso de fato enxergar como sendo espaços eu costumo usar o sublinhado eu criei arquivos dessa forma nome do arquivo e eu fazendo o teste acabei de criar de novo outro arquivo esse processo aqui está usando um recurso do shell chamado redirecionamento especificamente redirecionamento de saída uma das coisas mais legais do shell do bash é que ele é capaz de manipular de controlar de direcionar a saída de um comando para a entrada de outro ou direto para um arquivo e é isso que esse sinalzinho de maior faz ele vai redirecionar a saída desse comando que tiver aqui antes para o arquivo que estiver depois dele está certo isso aqui é muito legal isso é um recurso interno do próprio shell portanto o tempo que demanda para fazer essa operação é praticamente zero o tempo isso aqui para criar um arquivo não é nada tanto faz o método que você vai escolher para fazer isso mas esse é o do shell é o método do shell portanto dentro de um script repetidas vezes tornaria o seu script que precisa fazer isso muito mais eficiente e muito mais rápido eu acho que eu já comentei aqui que é sempre preferível a gente procurar uma solução para tudo que a gente for fazer a partir de agora utilizando os comandos internos os comandos built-in do shell então a gente já viu isso funcionando mas por que que está assim sem o nome sem um comando antes aqui comando mas eu não tenho nada na hora que estou criando um arquivo vazio exatamente porque você está criando por isso que você está criando um arquivo vazio porque não tem um comando antes para mandar para produzir uma saída e mandar para dentro do arquivo a questão aqui é que esse redirecionamento ele vai redirecionar para um arquivo para o conteúdo de um arquivo o nome vamos dizer assim é o destinatário do conteúdo quem é o conteúdo é a saída desse comando como não tem comando nenhum a saída que ele está tentando mandar para dentro do arquivo é zero é nada por isso que o arquivo é criado completamente vazio e vocês me viram utilizando isso aqui eu imaginei que alguém fosse perguntar mas acho que não dá para ouvir daqui eu usei exatamente isso veja bem esse comando eco olá mundo que eu estou dando aqui esse comando eco eu estou mandando ele escrever dentro do script do arquivo laranja esse texto eco olá mundo que também é um comando se a gente chegar aqui agora e editar esse arquivo laranja nano laranja olha lá ele escreveu dentro do arquivo laranja essa frase aqui eco olá mundo só que essa frase é um comando e um texto o eco faz isso o eco pega o texto que tem depois dele e escreve na saída também quem é a saída aqui no caso a saída é o próprio terminal que você vê aparecer no terminal está certo deixa eu sair daqui então entenderam a ideia esse redirecionamento de saída repare que só esse primeiro eco é o comando que está redirecionando para o arquivo banana esse símbolo repetindo escreve a saída do comando anterior num arquivo está certo existem outros recursos para mandar as saídas para outros locais para outros destinos por enquanto basta a gente aprender a escrever alguma coisa no arquivo e principalmente criar um arquivo vazio porque é o primeiro passo da criação do script então deixa eu dar um ls aqui vou remover tudo isso rm asterisco remove todos os arquivos da minha pasta corrente e está lá não tenho mais nada porque o nosso objetivo aqui é o o script infus que nós começamos a ver na aula passada então vamos criar novamente infus agora sabendo todos os detalhes que nós estamos numa pasta que não está no caminho dos executáveis do sistema que é uma pasta que a gente criou só para fazer testes para não bagunçar o nosso sistema que agora a gente sabe que isso aqui é um redirecionamento de saída para arquivos então a gente agora esse simples comando já trouxe para a gente uma série de informações que ficaram faltando e a gente está fazendo a coisa de forma consciente está legal? está aqui arquivo infus foi criado bom segunda etapa de criação de um script é a edição do próprio arquivo e o que você usa para editar o arquivo veja bem nós já falamos que o script nada mais é do que um arquivo de texto texto puro raw text texto sem formatação ele você não vai fazer por exemplo dentro de um programa como o LibreOffice Writer você vai fazer scripts usando normalmente aqueles editores que já são dedicados até para programação ou aqueles blocos de notas chamados blocos de notas tem o mousepad tem o pluma gedit o dine que é o meu favorito em termos de interface gráfica se for apenas no terminal nós temos o nano o vim acho que tem agora o neo vim eu não me lembro agora eu dei um branco sobre o nome do neo vim mas eu acho que é esse mesmo que é um vim mais moderno enfim tem opção que não falta inclusive nenhuma nenhum editor porque nós fizemos aqui a criação de um script basicamente com o comando do terminal eu escrevi texto dentro do arquivo banana e laranja sem precisar usar o editor mas é óbvio que isso não é muito prático e outra coisa como a gente está lidando com o shell e o próprio processo de criação do script envolve uma sequência de comandos no terminal nada mais inteligente do que continuar no próprio terminal na hora de editar e aqui nós temos duas opções aqui muito interessantes que são o vim que é um editor super completo é aquele editor parrudo mesmo cheio de opções mas também com muita coisa para aprender que levaria muito tempo para a gente entender como ele funciona e desviaria nesse momento apenas por causa do objetivo do nosso curso está legal gente desviaria a gente do foco que é aprender o shell a gente perderia tempo aprendendo aprendendo coisas sobre o vim isso poderia causar até mais confusão está certo por isso que aqui no nosso curso eu vou usar um editor que também é excelente mas não tem todos os recursos do vim vocês já me viram utilizando aqui e é um editor nano ou o nome oficial GNU nano esse editor é bastante simples e facilita a nossa vida aqui no curso porque basicamente você começa você carrega o editor com o comando nano nome do arquivo e ele já abre para a gente o arquivo ali mostra para a gente o que já tem escrito se não tiver nada escrito é só começar a escrever não precisa dar um comando para começar a escrever tem que fazer um comando para poder parar de escrever e salvar para a gente no momento isso não seria nada bom está certo por isso a gente vai usar o nano e a gente vai usar o nano para editar o arquivo infos que nós acabamos de criar não tem nada dentro dele e eu só vou dizer uma coisa aqui antes de escrever qualquer coisa que é o seguinte o nano a gente usa o ctrl s para salvar tá aqui ó apareceu embaixo escrita zero linha e ctrl x para sair mais fácil que isso impossível tá então é o editor da nossa escolha durante o nosso treinamento aqui muito bem agora vamos a primeira coisa que você deve escrever em tudo quanto é script que é o que a gente está vendo aqui ó o interpretador dos comandos como eu falei com você não adianta você colocar a extensão .sh que ele não vai entender que aquilo é bash ou que é sh ou que é zsh o shell não vai entender pela extensão qual o interpretador tem que usar inclusive serve esse mesmo princípio para arquivos .py para arquivos escritos em python para .php para escritos em php isso é informação para a gente quem manda mesmo é essa linha aqui nós já falamos sobre ela por causa desses dois símbolos o hashbang ou como também algumas pessoas chamam shibang tá é a linha do interpretador de comandos é aqui que a gente diz onde que está o interpretador que a gente vai usar para compreender o nosso script antes de escrever propriamente dito o interpretador eu queria lembrar que nós já fizemos aqui deixa eu sair não quero salvar eu vou fazer nano bin banana ainda está lá aquele script observem aqui tem o script eu usei o comando echo olá eu sou uma banana tá certo mas eu não coloquei interpretador nenhum o que aconteceu por que que funcionou porque quando você não indica o interpretador ali é óbvio que o shell vai tentar utilizar o shell padrão como interpretador no nosso caso bash certo isso nós já vimos aqui então por exemplo se eu fizer se eu fizer isso aqui ó echo shell tá lá o nosso o shell padrão definido pra gente isso aqui é aula 1 viu é o bin é o bash que está dentro da pasta barra bin barra aqui no comecinho é a raiz do sistema de arquivos pasta bin não confunda com a minha pasta bin veja que essa aqui tem um tiozinho antes significa que é home gda bin e não barra bin só tá certo isso aqui são pastas diferentes tá então o interpretador padrão do sistema é o bash tá definido pro meu usuário através do que está indicado aqui nessa variável de ambiente shell tá então se eu não colocar aquilo lá obrigatoriamente ele vai usar o interpretador de comandos definido pra mim mas se por acaso eu chegar aqui e mudar e começar a rodar o zsh o zero shell né o z shell algumas coisas que tem ali no meu arquivo podem não funcionar porque lembre-se aula 1 novamente cada tipo de shell tem suas próprias instruções seus próprios comandos sua própria sintaxe e elas nem sempre são compatíveis voltando aqui ao nano infos então eu poderia escrever hashbang barra bin barra bash tá é uma das formas mais populares de você colocar de você criar a linha do interpretador de comandos que tem que ser a primeira linha do seu arquivo tá a forma que eu prefiro fazer é um pouquinho diferente eu uso barra user barra bin env de environment bash environment é ambiente então basicamente o que eu estou dizendo aqui nesse interpretador é para o shell verificar lá no meu ambiente de trabalho no ambiente do meu sistema quem está definido onde está o local onde está o interpretador bash e não colocando direto eu vou duplicar depois eu falo como é que eu fiz isso eu vou duplicar aqui para mostrar as duas opções não que tem que ter enfim aqui eu já digo qual é o caminho do interpretador barra bin barra bash aqui eu peço para o sistema pesquisar onde está o bash e é ele que vai ser o interpretador tá certo porque dependendo da distribuição ou até da plataforma o bash pode não estar em barra bin barra bash é bem provável que esteja principalmente no Linux mas não há uma garantia disso por isso que eu prefiro essa opção aqui do env do environment tá para ele pesquisar nas definições de ambiente onde está o executável do bash tá isso é uma questão minha mas se vocês quiserem usar o barra bin barra bash podem usar à vontade tá aqui a gente não obriga nada a ninguém tá certo bom já temos um arquivo e esse arquivo já tem um interpretador de comandos o que está faltando aqui os comandos né quais eram os comandos meus até já esqueci vamos ver se eu consigo achar aqui rapidinho achei os comandos que a gente vai mandar esse script executar são aqueles da aula passada who am i lembra host name uptime na versão com a opção menos p que significa pretty tá bonitinho uptime p e o name menos rms certo isso foi onde nós paramos na aula passada eu vou salvar esse arquivo e vou sair ls qual é o problema aqui agora o que está faltando para esse arquivo aqui funcionar como um script vou fazer um ls um pouquinho mais completo e observa aqui eu só tenho rw rr lembrando que r é leitura w é escrita misturando inglês com português e não tem nenhum x de executável como nós já vimos antes tá então significa que esse arquivo aqui apesar de ter todo o conteúdo de de um script ele não é executável se eu fizer ponto barra infos não vai ver que nem autocompleta e está dizendo que é permissão negada por que permissão porque justamente a gente está tratando dos atributos de permissão do arquivo r é uma permissão para ler w é uma permissão para escrever e o x é uma permissão para executar então é disso que se trata quando a gente está falando em tornar o arquivo executável a gente muda a bandeirinha o flag correspondente à execução desse arquivo para que ele possa ou não ser executado e o comando que a gente usa para isso é o ch mod a finalidade dele ele é um utilitário ele não é um builtin mas ele é um utilitário que a gente utiliza óbvio ele é útil é um utilitário e a gente utiliza para manipular as permissões do arquivo não só de execução as outras também mas o que interessa para a gente aqui é como a gente torna esse arquivo executável como a gente habilita a permissão de execução dele basicamente para todos os efeitos do nosso teste basta que a gente coloque essa opção mais x basicamente está dizendo para acrescentar o x as permissões dele e como a gente não está especificando nada antes desse mais ou se a gente fizesse assim com o a de all na frente significa que tanto o usuário quanto o grupo quanto todo mundo que tiver acesso a esse arquivo vai poder executar isso é uma questão de segurança quando os arquivos ficam em locais que são compartilhados não digo compartilhados com a sua mãe com o seu primo que está ali usando a mesma máquina eu digo compartilhados principalmente em rede que são servidores remotos e tal isso se torna até mais importante mas para a sua própria máquina onde só tem você utilizando deixar executável para todo mundo não faz muita diferença se você quiser um pouquinho mais de segurança você está imaginando que um hacker vai invadir a sua máquina você coloca o U porque aí só o dono pode executar U vem de user mas no caso é o user especial é o user que é o dono daquele arquivo é o owner e finalmente o nome do arquivo que no caso nosso é infus mostrando agora como ficou o ls menos l agora eu tenho triple x aqui novamente 3x para o usuário para o grupo e para todo mundo é a mesma coisa que repetindo aqui esse comando assim é a mesma coisa de colocar um A na frente porque A significa all mas se eu quiser só para o meu usuário só para o dono do arquivo no caso sou eu mesmo por isso que é U de usuário e fazendo de novo um lsl repara opa a gente primeiro vai ter que fazer isso aqui esqueci de fazer antes a mesma forma que eu coloco eu tiro o flag ls menos l deixa eu botar lá para cima para a gente enxergar melhor está lá não tem x nenhum agora eu vou colocar o usuário mais x pronto ls menos l pronto agora só o usuário o dono do arquivo tem permissão para executar está certo aliás essa aqui é uma forma de você ver se o seu arquivo ele é executável ou não é uma forma simples mas isso aqui não serve muito para a gente se a gente quiser utilizar essa informação de se o arquivo é executável ou não dentro de um script e já para colocar coisas para vocês irem pensando para vocês irem tendo ideias deixa eu limpar aqui eu vou mostrar como é que a gente faz isso no jeito do shell existe um comando interno um built-in chamado test que tem várias opções de teste ele testa várias coisas uma delas é seu arquivo executável menos x essa opção menos x e o nome do arquivo vamos pegar o arquivo que nós estamos fazendo agora que é o infus certo aí se eu der o teste x infus não me mostrou nada aí é que você se engana eu vou criar um novo arquivo aqui vou criar um arquivo de novo laranja porque banana já está lá no bin o ls eu tenho dois arquivos infus que eu sei que é executável e laranja que eu sei que não é executável porque eu não fiz o cegamode dele se eu fizer teste menos x laranja também não me retorna nada aí é que entra a grande sacada uma das coisas mais legais que tem no shell que são algumas variáveis especiais nós já vimos algumas por exemplo aquele cifrão zero que mostra o nome do arquivo cifrão um que a gente vai usar muito cifrão dois cifrão três e tem o cifrão interrogação tá esse cifrão interrogação é a grande sacada pra gente aqui vai ajudar muito a gente no futuro nos scripts é só pra você respirar e entender do que eu estou falando a gente está verificando formas de checar se o arquivo está como executável ou não do jeito do shell tá então vamos fazer o seguinte o que que tem dentro desse cifrão interrogação que o que o professor julio neves chama de dólar interroga tá o que que tem dentro do dólar interroga basicamente é o seguinte repetindo o teste do infus lembrando que esse parâmetro aqui essa opção testa se o arquivo ele é executável ou não não retornou nada mas se eu der um eco cifrão interrogação eu tenho um número zero como retorno e se eu fizesse mesmo teste com a laranja e agora eco cifrão interrogação eu tenho um que que tem dentro então do cifrão interroga cifrão interroga é uma variável especial do bash que vai armazenar o valor zero sempre que um comando o comando anterior for bem sucedido tá ou seja não retorno erro nenhum ou no caso de um teste se o teste for verdadeiro tá é uma situação interessante porque o zero em termos de lógica em relação a outras linguagens de programação acaba virando o valor correspondente a verdadeiro normalmente é o contrário verdadeiro é um e zero é falso aqui já é o contrário mas não é tão ao contrário assim porque no caso do teste dar um erro ou do comando executado dar um erro é esse cifrão interrogação ele não vai dar sempre um ele vai dar qualquer número diferente de zero tá então zero é uma condição especial de sucesso no caso de erros ou de falso ele vai retornar um número qualquer diferente de zero então a gente pode fazer isso até de uma linha só eu posso colocar aqui ponto e vírgula isso aqui é como se eu estivesse executando esse depois que eu terminar de executar isso aqui eu quero que ele faça o eco do cifrão interrogação o dólar interroga tá então veja bem tá lá teste laranja retornou um se eu fizer com o teste de infus ele me retorna zero e assim eu sei se o arquivo ele é executável ou não do jeito do shell tá e o teste é um dos comandos mais legais um dos comandos que eu mais gosto porque é a maior mão da roda que existe pra programação tá porque ele tem ele tem teste pra tudo isso aqui é só um entre dezenas de testes e ele pode ser escrito dessa forma tá isso aqui é o comando teste é só uma outra forma de representar e essa forma aqui é válida e essa aqui é uma outra forma de representar e ainda nas versões mais recentes do best agora a gente pode usar assim também ou desculpa tá que permite que a gente faça testes incluindo expressões regulares tá então eu pessoalmente até já costumo deixar com duas barrinhas mesmo por padrão mas eu só preciso de fato disso aqui quando eu preciso desses recursos especiais do comando teste tá no caso uma expressão regular ou algo do tipo tá certo vamos testar aqui rapidinho tá lá retornou zero do mesmo jeito e se eu fizer com o arquivo laranja beleza retornou um número qualquer diferente de zero tá isso aqui se prepara porque isso aqui vai ser o coração de muitos dos nossos scripts lembre-se que a gente não está aqui para simplesmente poder executar comandos em lote como nesse exemplo que a gente está vendo agora de fazer um nano aqui novamente eu pensei que estivesse mais perto não sabia que tinha digitado tanta coisa tá lá nano infos tá lá isso aqui é só uma sequência de comandos que não são nem comandos do shell isso aqui são utilitários que a gente está mandando executar em sequência tá então isso aqui não é exatamente um programa tá é simplesmente um script com desculpem é um script com comandos em lote executados em lote pra ser pra ficar uma coisa assim mais legal a gente precisa de ter uma certa interação uma tomada de decisão e aquele comando teste vai chegar pra gente pra ajudar justamente nessa parte das tomadas de decisão se o teste for verdadeiro faça uma coisa se for falso faça outra é isso que começa a ficar legal quando a gente fala em programar tá e é claro que eu estou falando isso pra quem está começando né porque a gente que já tem uma certa experiência uma certa vivência já espera isso mesmo de uma linguagem de programação tá bom e vocês vão ver que é muito legal tomar decisões com o script desin-shell deixa eu sair daqui ou agora voltando aqui a terra o nosso arquivo nano infus já existe tá deixa eu fazer aqui um ls nosso arquivo infus já existe já tem um conteúdo do script e já é executável então o que que falta executar ponto barra infus e tá lá funcionou o nosso script exatamente como nós vimos na segunda aula o meu username o nome da minha máquina a minha enterprise quantas horas e minutos eu estou ligado aqui qual o tempo que a máquina está ligada e a versão do linux do kernel linux tá certo bom isso aqui a gente já tinha visto né isso aqui também não é exatamente o script vamos deixar isso aqui um pouquinho mais com cara de script e aí sim a gente pode chamar de que esse é o nosso primeiro script vamos lá no nano nano infus beleza a primeira coisa que eu quero que esse script faça você vira que a saída ficou toda bagunçada no meio ali dos prompts do primeiro e do último segundo prompt e tal primeira coisa eu quero que ele limpe a tela pra mim e a gente faz isso com o comando clear tá certo já ficou bacana aí eu quero que ele ele escreva a seguinte coisa na tela vamos brincar aqui eco que serve pra pra mandar escrever na saída padrão pra mandar escrever coisas na tela no terminal tá eco foi lá informações muito importantes ok tá lá eu gosto de manter todas as strings que eu escrevo entre aspas tá bom a razão disso vai ficar pra quando a gente falar sobre as aspas a função das aspas no shell e mais basicamente é um padrão que eu sigo eu sei que eu poderia escrever dessa forma como eu já escrevi isso hoje quando eu disse que eu sou uma laranja ou eu sou uma banana nos nossos scripts de brincadeira de experimentação anteriores aí eu vou escrever assim ó eco e vou usar o eco não é a melhor forma de fazer isso é só pra um exemplo vou mandar fazer uma linhazinha assim isso já vamos testar como é que fica isso deixa eu sair vamos executar esse infus ponto barra infus tá lá limpou a tela escreveu informações muito importantes e desenhou uma linha com os tracinhos que eu mandei tá de novo não é a melhor forma só estou fazendo aqui uma uma demonstração essa linha aqui inclusive eu quero no final aqui no no nano se a gente chegar aqui numa linha qualquer e teclar ctrl k ele vai recortar essa linha e dando ctrl u ele cola novamente e a gente pode usar o ctrl u pra escrever essa linha no final e um outro ponto qualquer e ele também faz assim ó eu posso se eu for mais rápido se eu fizer dentro de um determinado tempo vários ctrl k por exemplo eu quero um ctrl k pra pegar esses quatro arquivos ó ctrl k, ctrl k, ctrl k beleza aí eu dou ctrl u eles estão lá e todos eles estão lá então é bem legal pra você mudar copiar linhas inteiras e tal funciona muito bem esse recurso do nano mas voltando aqui ao assunto a nossa formatação aqui eu mando fazer o who am i tá mas antes dele eu quero dar um eco com uma opção diferente n essa opção n significa que o eco vai acontecer vai mandar colocar imprimir alguma coisa no terminal mas não vai fazer a quebra de linha que ele costuma fazer no final então eu posso escrever coisas do tipo usuário ok espaço aqui eu não sei se esse vai ser o maior nome mas depois a gente vê e aí eu mando executar o comando who am i ou seja ele vai escrever o usuário não vai quebrar linha portanto a saída do comando who am i vai ser escrita logo em seguida aqui sacou aqui a esperteza continuando vou fazer a mesma coisa para o outro para os outros eco menos n aqui é host name informação muito importante também um espacinho ali para não ficar grudado mesma coisa eco podia ter copiado acabei de mostrar como uso ctrl k e estou aqui fazendo na mão opa ctrl c para cancelar quando a gente faz uma besteira aqui é só dar ctrl c que cancela dentro do nano mesma coisa uptime e finalmente eco menos n e o texto que eu quero que escreva é kernel o kernel do Nunes eu gosto de falar kernel mas é kernel está certo muito bem vamos ver como é que ficou eu vou dar um eco no final só para com aspas abrindo e fechando só para ele pular mais uma linha eu sei que dá para fazer de uma outra forma mas a gente só vai ver isso nas próximas aulas salvou saiu e executei olha lá ele limpou a tela e colocou tudo bonitinho formatadinho aqui para a gente bom isso aqui é o que dá para fazer com o que a gente conhece a gente se aprofundou bastante em vários assuntos tem exercícios nessa aula a apostila tem lá uns quatro exercícios são quatro? deixa eu ver aqui são quatro exercícios enormes na verdade é, são quatro mas eles são bem empuxados eu espero que você consiga acompanhar e tenha conseguido acompanhar esse vídeo também e a gente vai se ver na próxima aula tá bom um grande abraço e até lá vamos lá